Uma palavra diz, né, com própria expressão diz, ação de graças, é um momento de agradecer por todas as dádivas recebidas, né, e é um momento particularmente que eu gosto de parar e agradecer ao meu Deus pelo ano que eu passei e por todas as coisas que Ele pôde me proporcionar. E que não seja diferente, que você possa agradecer pelo que você tem recebido, pelo fôlego de vida e ter mais motivos, né, e receber mais motivos para poder continuar agradecendo. Yes, time to show. Eu queria começar esse momento fazendo uma oração, que é a oração mundialmente conhecida, né, que é a Lord's Prayer. Meus alunos, por favor, que oração é essa? Pai Nossa. Pai Nossa. Isso. Então, eu queria que vocês comecem as cabeças em reverência, um momento de meditação, né, que você possa refletir e pensar. Quem conhece vai pensar aí nas frases dessa oração e eu vou ler em inglês. Our Father, who artes in heaven, called be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, from thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Agora vamos dar um prosseguimento. Eu estou com uma nova expansão aqui. Agora agradecemos ao nosso Deus, com o coração, mãos e vozes, com os corações, mãos e vozes, que maravilhosas coisas tem feito, em quem esse mundo se alegra. É de Martin Richard. É uma meditação a mais para nós. E, para começar, calma que a música vai chegar, só para aguçar aí a espera de vocês, né. Então, é um pouquinho da história do Thanksgiving. Por que que esse dia é celebrado pelos ingleses, pelos americanos e pelos canadenses? Thanksgiving Day is a national holiday celebrated primarily in the United States, in Canada. É um feriado, né, celebrado primordialmente nos Estados Unidos e no Canadá. É um dia de agradecer pelas riquezas que foram recebidas e pelas bênçãos. Do ano que se passou, ou do ano corrente. Several other places around the world observe similar celebrations. Alguns outros lugares em diversos países observam uma data, uma comemoração semelhante a essa. It is celebrated on the fourth Thursday, in November, in the United States. Ela é celebrada na quarta quinta-feira do mês de novembro, nos Estados Unidos. Sempre na quarta quinta-feira, independente do dia, do mês, eles comemoram esse dia, essa celebração. And on the second Monday of October in Canada. O Canadá é celebrado na segunda, segunda segunda-feira de outubro. O Thanksgiving tem a sua origem, né, em raízes religiosas, né, e culturais, nessas tradições. And has long been celebrated in secular manners, as well. E também tem sido celebrada, também, num secular. Agora, eu gostaria de convidar uma das nossas alunas, que é a Lohane. A Lohane, segunda-feira de outubro, ela vai cantar a música You Are For Me, e vamos curtir aí, também, falando, certo?